Música Nos braços de uma morina quase morro Ainda me lembro de chegar em dia Eu amo e amo aceso, cada grupo Sem caráter, vestidinho a passar Embaixo do fator De cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um raio, um barbeiro Cheiro de amor e um pérfule pelo ar Numa esteira Um sapato gris, um sapato bela Que sinta a brincadeira, aquela minha vida cela Ao arroba do velho, alfó Que caçador, que tentação Minha morina me beijando a feita beira A lua, a lua, a lua, a minha, pela brecha A lua, a lua, a minha, pela meia Eu vou ser da lua A lua, a lua, a minha, pela meia A lua, a minha, pela meia A lua, a minha, pela meia A lua, a minha, pela meia